Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado! Hoje, domingo, dia 8 de agosto, é um domingo diferente, é um domingo da família, celebrar a vocação familiar, mas o tom mais especial deste domingo é o dia dos pais. Queremos recordar nossos pais, sejam eles vivos ou falecidos, mas estar em sintonia com aqueles que nos ajudaram na fé, na educação da fé. O pai também é o grande catequista e por isso, neste programa, nós queremos refletir um pouco a vida do pai. Pai é aquele que cuida de seu filho, que cuida de sua esposa. E queremos trazer como modelo de pai, nesta Santa Missa de hoje, como também neste programa, São José. São José, coração de pai. São José que acompanhou Jesus no seu crescimento. São José que deu a Jesus os primeiros passos no trabalho da carpintaria. Não dá para lembrar do dia dos pais, sem recordar a grande figura de São José. E trazendo o documento que o Papa partilhou conosco, Patris Cordes. São José, coração de pai. E nós queremos refletir o Evangelho, dando continuidade em João, capítulo 6, versículos de 41 a 51. Depois, retomado o Evangelho, vamos também complementar aquilo que o pai deve fazer no dia de hoje. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito, Eu sou o pão vivo descido do céu. Eles comentavam, Não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu, Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, Todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o pai, Só aquele que vem junto de Deus viu o pai. Em verdade, em verdade vos digo, Quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente. Eu e o pão que eu darei é minha carne. Dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Refletindo esta palavra de hoje, nós colocamos o nosso coração em Deus, porque Jesus é o verdadeiro pão do céu. Esse pão que nos alimenta, como diz na oração eucarística, esse pão que nos dá vida e nos dá coragem para caminhar. E Jesus, nesse Evangelho, recorda de Deus. É o Pai que envia para a missão. Ele é o que sacia a nossa fome. Jesus Cristo, o pão descido do céu, veio para nos alimentar na fé. E cada eucaristia que participamos, meu irmão e minha irmã, nós vimos com alegria o quanto Deus nos ama. Ele se faz alimento para nos salvar. E pede, não murmurei entre vós. E hoje, muitas vezes, na vida, nós murmuramos e queixamos. Jesus deixou claro nesse Evangelho, não devemos reclamar, mas pedir a Deus a graça de continuar no seu amor. E voltando a falar, nesse dia especial, dia dos pais, coloque aqui o nome do seu Pai, escreva o nome do seu Pai, e nós vamos rezar nas missas, ao longo da semana, aqui no Santuário Santa Paulina. E que bom, celebrarmos esse segundo domingo do mês vocacional, e hoje recordar a vocação familiar. E quem que nós devemos pedir intercessão? A Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José. E sempre repetir em família, repita em família no dia de hoje. E assim vamos viver esse domingo, buscando a santidade no amor, buscando de Deus. É Deus que nos envia o seu Filho Jesus, para ser para nós o Pão da Vida. Eis o Pão que desce do céu. Quem comer deste pão, viverá eternamente. Em nome dos sacerdotes, irmãzinhas e colaboradores do Santuário Santa Paulina, manifestamos a todos os pais, neste dia, um grande abraço. Contem com nossas orações. Destacamos também o Pai de Santa Paulina, Napoleão Wiesentine, que deu os primeiros passos na construção desta comunidade. E deu também todo o apoio à sua filha, a seguir adiante o projeto de Deus. Feliz Dia dos Pais, que a intercessão de São José, querido Papai, neste domingo, esteja convosco. E aos pais que estão falecidos, que do céu possam interceder pelos seus filhos. Porque o Pai que está no céu, nos conduz sempre para a graça plena. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, por intercessão de Santa Paulina e São José. Deça a bênção do Deus do Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Que tenhamos um santo domingo e que o Pai do céu dê sempre para nós o pão da vida que é Jesus. Amém. 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 Amém.